BOLO DE AMENDOÍN Olá pessoal, hoje nós iremos fazer uma receita de bolo de amendoim com biomassa de banana verde. Nós temos aqui a biomassa de banana verde que nós fizemos num vídeo anterior. Se você quiser, veja aí na etiqueta, vá até aquele vídeo para ver como é que se faz uma biomassa de banana verde. Esse tipo de receita é muito bom para regularizar o intestino, pois é rico em fibras a biomassa de banana verde. Nós temos então, vamos precisar de meia xícara de biomassa, vamos utilizar meia xícara. Se você quiser colocar uma xícara, também pode ser, mas eu acho que fica assim muito forte. Vamos então usar meia xícara de biomassa de banana verde. Vamos precisar aí de amendoim, vamos pegar farinha de amendoim. Você pode pegar o amendoim e triturar ele e fazer uma farinha, assim como nós fizemos aqui. Então aqui tem uma xícara e meia de farinha de amendoim. Depois uma xícara e meia de açúcar mascavo. Estamos também usando aqui a farinha de aveia, uma xícara e meia de farinha de aveia. Vamos precisar de três ovos. Vamos também utilizar uma xícara de óleo ou três colheres de sopa de manteiga. Aqui estamos usando o óleo de girassol que é muito saudável. Também vamos utilizar uma colher de sopa de fermento em pó biológico. Bom, vamos iniciar então utilizando esses ingredientes no liquidificador. É uma receita de liquidificador. O nosso bolo de amendoim com biomassa de banana verde. Vamos colocar os ovos. Já estão prontos aqui, já tirei o da casca. Vamos colocar o óleo de girassol. Uma xícara de óleo. Coloquei os três ovos. Vamos colocar agora meia xícara de biomassa de banana verde. E agora vamos bater no liquidificador. Com o liquidificador desligado, vamos acrescentar o açúcar mascavo. Uma xícara e meia de açúcar mascavo. E vamos bater novamente. Vamos ligar novamente o liquidificador. Novamente ao desligar o liquidificador, vamos acrescentar agora uma xícara e meia de farinha de aveia. Mexa com uma espátula ou com uma colher. Com o liquidificador desligado, vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Agora é só misturar. Agora é só misturar, não ligue o liquidificador. É só mexer e misturar com a própria colher ou espátula. Antes de colocarmos a nossa massa na forma untada, uma forma média já é o suficiente. Vamos colocar alguns grãos de amendoim torrado. São os mesmos que eu utilizei para fazer a farinha. Então vamos colocar aqui no fundo da nossa forma alguns amendoins para o nosso bolo ficar mais enfeitado, mais saboroso. Temos mais amendoins. Aí é a gosto a maneira de colocar esses amendoins, as quantidades que vocês quiserem. Vamos agora colocar a nossa massa. Bom, vamos agora levar ao forno. O forno está pré-aquecido. Vamos deixar aqui a nossa massa de bolo por 40 minutos. Vamos agora colocar aqui no forno e aguardaremos 40 minutos para o nosso bolo de amendoim com biomassa de banana verde estar pronto. Vamos lá, vamos aguardar. Vamos fechar aqui o gás do forno. Vamos desligar o nosso forno e vamos ver como é que ficou o nosso bolo de amendoim. Vamos retirar aqui o nosso bolo de amendoim. Olha só que beleza. Veja só o nosso bolo, que beleza. Nosso bolo de amendoim com biomassa de banana verde. Agora é só saborear. Agora nós temos aqui o nosso bolo de amendoim com biomassa de banana verde prontinho para ser degustado. Vejam que beleza de bolo de amendoim. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.